Vigilei Apoi arce ce-i făcută-n lume Mult ce ne le tragă-n tine V-ai dat lume Apoi arce ce-ai făcută-n viață Dar nimeni nu-ți face față, nimeni nu-ți face I-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e Música A pôdeo lá caite, na xa de diluai Mice maghele corcoromai Dá-me e dá a lume A vai Antes de me contormar Dá-me e dá a lume Mas não dá a lume Pô, trou, má Que lú A pô, trou, lá, tá ali Cô, trou, má Não dá a lume Pô, trou, má Que lú Pô, trou, má Pô, trou, má Música Apoi cine-o împlă după gavărele Vei Dumnezeu ce ceareu Da' mai da' lumea cam se mură Da' mai da' lumea Apoi cine-o iată nu am dat Și cine-o iată Da' lumea Da' mai da' lumea